O que é a empresa de consumo, higiene e limpeza? Nós somos uma empresa que estamos presente em cinco plantas aqui no Brasil. Nós somos uma empresa de bens de consumo, higiene e limpeza. Somos líder do mercado. Nós temos hoje, em média, uns 10 mil clientes. Nos próximos 10 anos. Nos últimos 7 anos, nós dobramos de tamanho. Com isso, veio toda a complexidade da nossa estrutura. Então, nossos custos começaram a se elevar bastante, nossos lucros a diminuírem. Então, diante dessa situação, os donos, acionistas, executivos dessa companhia optaram pelo processo de Sinopi para nos ajudar a garantir nosso futuro. Por que nós escolhemos as ferramentas da Infor? Porque elas nos trouxeram a flexibilidade, a experiência da Infor no mundo, experiências comprovadas de bons resultados dentro da cadeia dos suprimentos e também pelo custo-benefício que elas proporcionaram para nós. Então, para mim, essas ferramentas facilitam o gerenciamento do processo da Sinopi porque eu tenho em minhas mãos a confiança que eu tenho dados para tomar uma decisão boa e agilidade e flexibilidade para eu disparar também ações e fazer o follow-up dessas ações para que elas aconteçam. É uma ferramenta muito visual e essa nova versão agora que estamos implementando melhora ainda mais essa interface com o cliente. Nós temos uma facilidade em reprogramar. Temos visto alguns grandes benefícios acontecerem, principalmente um ganho expressivo em acuracidade estimativa de vendas maior do que 10 pontos percentuais, o que tem nos ajudado a melhorar o nosso nível de serviço, tem nos ajudado a reduzir custos e tem nos ajudado a fazer uma melhor gestão de caixa. Ela traz também um potencial de redução de inventário. Nós trouxemos também um aumento de produtividade com a programação de áreas feita pelo AS, pelo Advanced Scheduleing, de aproximadamente 5%. Também nós tivemos uma melhoria na contratação de transporte, então trouxe também para nós de redução de custo de frete de transporte. Com essa melhoria contínua que a Infor também nos oferece, acredito que o nosso processo de gestão será muito mais eficiente. E sem essa ferramenta nós não conseguiríamos chegar no nível que nós estamos de gestão de a Senopi hoje. E como desafiando a cada dia essas ferramentas, nós estamos trazendo mais oportunidades para a companhia, reduzindo nossos custos, entregando um produto de qualidade dentro de um custo esperado por nossos clientes. Então nós estamos muito satisfeitos com a parceria feita até o momento com a Infor.